Bem sejam bem-vindos a mais um vídeo de validação de requisitos né hoje a gente vai estar fazendo a análise do julho da aula número 1 da primeira unidade vamos lá pegando nossos requisitos é como a primeira vez nós seguimos uma lista de requisitos aonde nós verificamos se consta os requisitos solicitados dentro do nosso caderno de estudo né não pedir não não avaliamos questões de como foi feito né não fazemos correção apenas uma validação de requisitos né vamos iniciar o julho né a primeira coisa que pede é se há o relatório de ambientação no dropbox né para isso a gente vai vir aqui na pasta do dropbox né na pasta da turma na pasta da turma no material do aluno atividades né a pasta do julho tá aqui né e dentro temos o relatório de ambientação verificando se consta né consta a instalação do dropbox do spider e entra o acesso ao grupo do telegram né conforme solicitado a reunião do Meet também perfeito então o item está conforme solicitado entregue existe o arquivo sprj dentro do arquivo spider vamos voltar na pasta g isso já podemos verificar que o arquivo do julho está aqui então conforme né o arquivo foi atualizado conforme a regra de nomenclatura sim o arquivo do julho da está conforme a regra de nomenclatura como a gente pode verificar aqui tem uma diferença que ele botou um traço 01 indicando a aula né mas nesse caso julho é não seria necessário né porque ele já vem com a versão do lado aí você mudaria só apenas a versão mas existe né foi seguido né vou botar só observação vamos lá para o projeto né vamos abrir aqui a nossa pasta de validação né como eu expliquei no vídeo do Thiago né aqui é o meu diretório pessoal né que eu tenho as minhas pastas pessoais né e aqui é a pasta da turma e dentro da pasta da turma e dentro da pasta da turma eu tenho a pasta de validação a ser feita dos nossos alunos né dentro da pasta de validação vou vir aqui no julho né a última vez que ele trabalhou abro a versão 1 né conforme solicitado e eu percebo que não pediu a restrição de acesso né possivelmente tenha acontecido alguma coisa mas vamos verificar com calma né voltando aqui a gente vai ver com a a gente precisa verificar se o projeto né se o início do projeto está conforme solicitado no caderno dia 1º do 4 de 2022 para isso a gente vai vir aqui em propriedades propriedades e percebam que não consta né o início do projeto conforme solicitado né verificar isso a gente vira porque esse item está não conforme ok então aqui ele está não conforme verificar a data do início do projeto vamos lá vamos lá ao layout do módulo 001 EAP por obra o local de obra vamos lá o módulo existe né vamos verificar deixa eu só botar um ajuste aqui Julio apenas para ficar mas que ajustar todas as colunas né eles ficam mais acertadinhas né mais juntinhas para a gente dar uma olhadinha rapidinho no seu módulo né esse módulo ele tem os requisitos de ter precisado código código da abs nome anotações pasta de referência volume do bloco unidade do bloco manager e risco operacional lembrando que o manager aqui ó é um campo de usuário responsável né tem o código código da abs nome volume do bloco unidade anotações pasta de referência gerente que é o manager né e o responsável responsável e o risco operacional conforme solicitado né perfeito então o módulo está conforme vamos aqui está em conformidade né o manager não apareceria né no caso nesse módulo ele apareceria só apenas o responsável mas o módulo está conforme né tem só que eliminar aquele campo mas está correto né existe a EAP estrutura por risco vamos verificar de risco responsável a EAP existe né a estrutura analítica a EAP existe né vamos verificar se ela está correta se ela está dentro do que foi solicitado né ela é atualizada por campo de risco operacional e o risco operacional e o responsável perfeito né ele tirou aqui os valores em branco né então tá ok voltando aqui a EAP então está conforme layout módulo 005 vamos verificar o módulo 005 se o módulo 005 está aparecendo também está conforme deixa eu só verificar os campos né código da BBS anotação nome pasta documentos responsáveis de risco tá ok né o Julio aqui nesse módulo ele usou o split né ele separou né os campos dentro do split né como esse módulo é um módulo de dados você poderia simplesmente botar tudo num de um lado do split e otimizar ele aqui né pra ficar tudo organizado mas vai de acordo com o que você achar melhor né dentro da sua da sua área de conforto o que que você acha que pode esconder o que que você não acha que deve esconder né na hora da apresentação na hora de mostrar pro cliente isso é pessoal né isso aí a gente não tá avaliando só tá falando né pra caso você queira fazer né beleza o módulo tá conforme certinho existe usuários cadastrados né os usuários foram cadastrados né foram cadastrados as senhas possivelmente não pediu pra mim entrar porque eu tava com o meu spider aberto ele já identificou os usuários quando eu abri o arquivo né mas usuários foram criados né diretor, cliente, Daniel, Jonathan cliente, cliente, user e administrador né os usuários foram criados os perfis extras né os perfis de acesso foram criados administrador perfil do cliente né perfil de registro de responsabilidade os perfis estão corretos né conforme o trabalho do júri está conforme solicitado tirando o requisito né da data de início do projeto né o júri por vir depois ele já pegou a dica do drop list né pra evitar erros né ele não aplicou aqui no responsável mas ele aplicou aqui no risco né então perfeito né na hora de criar o módulo tá puxando a estrutura correta né todos os dois estão puxando as estruturas corretas então o trabalho do júri né está conforme tendo que fazer só esse pequeno ajuste na parte do da data de início né dá uma verificada no caderno de estudos e fora isso perfeito tá bom a gente vamos dar continuidade aí aos nossos trabalhos tá bom obrigado qualquer coisa é só chamar tamo junto tchau